A gente vai chegando ao terceiro bloco, voou um problema muito legal sobre a utilização da tecnologia na educação e claro, todos concordaram aqui que colocaram postularia e a verdade concordamos que estamos em transição no Brasil. E transição não é um momento fácil não, mas não tem volta. É outra conclusão que eu percebi que os senhores chegaram. Então eu queria que rapidamente, a gente tem pouco tempo nesse bloco, vocês falassem sobre como vocês usam, como é que vocês tentam aplicar a tecnologia na sala de aula. Olha, nas equipes, nas aulas de games, lá na UFRJ. Tem aula de gaming? Tem, tem curso de games inteligentes e já é também uma disciplina. Antigamente era horrível ser nerd, hoje até que a gente fala. Até porque hoje há lugar para todo mundo, né? Então, assim, é o que eu falei, nós trabalhamos exatamente com plataformas, é uma plataforma que nós temos na UFRJ de construção colaborativa, né? Em que a avaliação, ela não tem gabarito, é uma avaliação e as equipes elas são interdisciplinares, porque mais do que o conhecimento, o conhecimento hoje em dia ele é apenas uma das ferramentas. É o processo aí. Então, existe o conhecimento, existe a competência, ela é muito mais importante até do que o conhecimento, né? Porque a forma como você mobiliza o que você tem à disposição, né? De conhecimento, de linguagem, de... até do seu emocional conta muito, né? Dos seus valores culturais, as suas habilidades. Que bom que a gente é. Então, é a competência. Então, as tarefas, né? Elas são feitas em grupo e o professor, ele pode nos enrolar daquela tarefa. Questionamentos vão surgindo, a tarefa muda de rumo. Muitas vezes o professor muda por causa de um... algo que foi levantado por um aluno, muda de rumo. É essa flexibilidade, porque o enfoque é gerar essas competências para a solução de problemas, como a gente já falou, né? Porque esse pensamento sistêmico não é trabalhado na escola. Esse raciocínio da complexidade. Ensinar a raciocinar a pensar. Esse isolamento das disciplinas, essa fragmentação, impede de que o aluno veja que esses conhecimentos são importantes. E interdependentes. Exato. Quando você entra num game, aí o aluno vê tudo ali. Ele vê a história, ele vê a geografia, ele vê a matemática para montar estratégias, ele vê tudo ali. Então, é por isso que o game está sendo tão utilizado, né? Existe até uma escola em Nova York, que é a Quest to Learn, que em 2009, ela está... cada ano, ela adiciona, patrocinada por duas fundações, a MacArthur e a do Bill Gates. Então, eles estão trabalhando... o game, ele é a linha mestra. Os alunos, eles jogam e fazem. Que interessante. E a forma como o conteúdo, ele é colocado, é exatamente com base nas estratégias de games. Os conteúdos, eles são missões. Mas, gente, ela está dizendo que aqui na UFRJ a gente já trabalha. Na UFRJ a gente já trabalha. Infelizmente, está em correio. Eu, particularmente, utilizo as tecnologias sob dois aspectos. Um é a regência de sala de aula. Então, você entra em sala de aula e fala assim, quem vai ser meu assistente? Principalmente no fundamental, do sexto ano ao nono ano, os alunos disputam. Ou seja, você já vai conquistando a parceria. Então, nessa questão administrativa da... Você usa diferentes assistentes em diferentes aulas ou você elege um? Não, em cada aula... Cada aula. Vai um assistente. E eles ficam disputando. No ensino médio eu faço menos isso porque o pessoal é mais na dele. Mas a garotada, entre seus 12 e 14 anos, já participa mais. E a outra é pegar os conteúdos de história, que são diversos. Então, volta e meia eu pego algum trecho. No ano passado, numa prova minha, no Pedro II Maitá, eu coloquei uma cena que o Robespierre está tomando um tiro na face. Ele é colocado como um vilão no jogo. E debato sobre essa questão. Isso foi no segundo ano do ensino médio. E numa aula no Pedro II Centro, no sexto ano, eu expus vários personagens de jogos da antiguidade. Aí, um deles é a Cleópatra. E ela estava com dread e ela estava representada como realmente era, negra. Os alunos falaram assim, a Cleópatra é negra? Então, serve até para discutir, por exemplo, a Lei 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino de história da África. Essa nova tecnologia. Então, ela não está defasada. Eles fizeram uma pesquisa e não reproduziram o que o cinema fez. Que o cinema... Elizabeth Taylor. Exato. Olhos de letra. Branquista de olhos de abetista. Vincolou o padrão europeu aos egípcios. Para ensinar ao aluno que o Egito é na África, é difícil. Mas, então, videogame... Na hora que eles visualizam... Pô, Cleópatra era negra? A minha palavra é interessante. Mas, quando eles têm o ícone, a representação imagética, isso ajuda muito. Então, frequentemente eu faço isso. Que top. Bruno. Então, eu utilizo até, ainda de maneira simplória, eu acredito, em vista das inúmeras possibilidades que a tecnologia tem. Mas, a maneira que eu utilizo é assim. Em vez de... Como eu já comentei aqui, né? Em vez de colocar a matéria toda no quadro, eu utilizo apresentações, simulações, vídeos. Vou variando os recursos multimídia que eu utilizo em sala de aula. E, com isso, eu vejo que eu auxilio os alunos a compreender os conceitos físicos. E eu disponibilizo todo esse material que eu utilizo, desde o que eu produzo, até o que eu encontro na internet, e até dou dicas de links, sites, simulações, de vídeos, tudo em um site. Legal. Para os alunos. Então, eu até peço para eles que eles... E você sente que eles têm acesso? A dificuldade de acesso? A maioria das pessoas não demonstram ter dificuldade de acessar o que você sugere? Acesso ao material, não. Eles não têm dificuldade nenhuma. O que eles têm, eles não têm um costume, né? Porque eles ainda estão naquele método, ainda de caderno, livro, né? Mas eu comento com eles, toda aula eu chego e já comento. Gente, antes da aula eu coloco o material lá para vocês pegarem no site. Vocês podem baixar, eu coloco em PDF o material, eles podem trazer já no smartphone. Mas sabe que isso é fantástico, Bruno? Eu acho que um dos grandes problemas da nossa educação é que nós lemos pouco. Impressionante. Embora que a gente... E olha o que eu estou dizendo. Não, não é ser conteudista. Mas eu acho assim que a gente traz muita coisa, mas estipula pouca leitura. E a leitura, ela é algo assim... Qualquer um lugar que você fosse um lugar no mundo, meu irmão, você vai penar. Eu penei, porque eu tive a oportunidade. Eu penei. Porque eu tinha que ler, 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 ler. E olha que eu gostava de ler. Eu lia muito. Mas não naquele nível, eu não estava acostumada. Entendeu? Daí eu fui ver. E para eles era tão natural aquilo. Ah, eu lio. Sabe, eu lio. Sei lá. Era uma coisa que já tinha sido internalizada. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Aí é uma coisa legal. Fábio. No meu caso, não tem como não fugir da tecnologia, né? O uso do computador, o curso. Mas dentro das disciplinas que a gente tem dentro da avaliação, dentro do laboratório, a avaliação prática que a gente tem dentro do que ele aprendeu, do programa, do assunto que foi passado, a gente tem uma somatória, né? Um ponto muito importante que é o network. É o envolvimento dele com a escola, o envolvimento dele dentro da área. Que é muito importante que ele viva aquela área de design gráfico, como eu tenho ministrado lá, o tempo todo. Até para ele poder aprender e participar e se ver. Eu cheguei aqui no estúdio e até comentei aqui, pô, meus alunos aqui iriam adorar. Porque a gente tem aulas lá de fotografia publicitária, tem aulas de captura. Então, ele chegando no estúdio, participando, conhecendo, vendo e tendo workshops, como a nossa própria escola fornece, workshops, trabalhos lá. E ele participando. Nosso sistema de avaliação é voltado para isso. O aluno, quanto mais contato tiver dentro da escola e interagindo também. Dentro da tecnologia, como eu falei, do sistema nosso de gestão, o grande diferencial não é só a tecnologia, através da tecnologia. Mas é o contato mesmo. Hoje, ninguém vive sem um WhatsApp. Não tem como uma pessoa, um aluno não tenha um WhatsApp. Mas a gente tem esse contato com o aluno pelo WhatsApp. A gente disponibiliza o nosso contato. A gente tem o contato com os diretores da escola, que tem um contato direto. Um aluno, então, que não está conseguindo desenrolar o negócio, pode te mandar uma mensagem? O aluno que falta, eu entro em contato. Porque esse contato pessoal, esse contato, pô, como é que está? Tudo bem? Aperta a mão, dou um abraço. É muito importante. É muito importante. Traz um grande diferencial. Porque ali ele sente bem. Ele está indo para um lugar que ele sente satisfação estar ali. É diferente um pouco. Às vezes, ele, ah, como é, no nosso caso, é uma escola de computação gráfica, não é uma escola que ele precisa, né? É fundamental, segundo grau, são necessidades, assim, que ele precisa realmente. Ali é uma opção para uma futura carreira. Não é currículo obrigatório. É currículo obrigatório, é. Então, o estímulo tem que ser sempre, sempre. E diferente de pressionar, mas sim estimular. Eu acho que falta muito isso. Dentro de casa também, principalmente dos pais, de estar mais estimulando o aluno a querer, a se responsabilizar, por ter criado aquela vontade de estar lá e estar interagindo e tudo mais. Então, tem sido muito bom esse contato, esse pós-contato dele. E é através da tecnologia. A gente tem essa resposta pela tecnologia. A gente mostra o que a gente vai fazer através da tecnologia, por recados pelo WhatsApp. Como lidar? É uma pena, porque é tanta coisa, né? Por exemplo, a gente não tocou na questão de vocês, ao mesmo tempo que você estimula a tecnologia, então está ali o aluno da sala de aula olhando o Facebook, eu não sei mais o quê. Quer dizer, de alguma forma, essa orientação, a participação da família, obviamente, mas independente disso, esse foco, né, ele tem que ser constante. É uma coisa a ser trabalhada, de modo que você não seja tragado pelo lado supérfluo. Pela dispersão. É, a dispersão ao lado... É o desafio, né, que você tem, trabalhando com a parte tecnológica... Que tem o seu valor, todo mundo tem, tá bom, quer se divertir um pouquinho, mas você também, entendeu, você tem que focar, decidir o que você quer da vida. É um grande desafio, né, porque essa área tem que ser tão extensa, né, como você cuidar que o jovem, ele começa e continue e não se desvie, né, ou vá para uma área e trate a tecnologia, a facilidade da tecnologia, de maneira errada, como simplesmente um lazer. Ou seja, eu estou ali, tenho o Facebook, mas eu utilizar o Facebook, trabalhar ele para negócio, ou trabalhar ele para ensino. Eu, no meu caso, eu tenho vários grupos de ensino, vários grupos de contatos, de dicas, de profissionais, então eu recebo contatos, atualizações, pô, que legal, que dica interessante, que ótimo compartilhar isso. Tem, tem, tem. Pô, compartilhar isso com os meus alunos. Gente, o tempo voou. Já está estando aqui de novo, a gente volta já já para se despedir. Tem música, é claro. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.